Eu queria nessa manhã, em alguns minutos, ir com você ao texto que foi lido agora há pouco, do Evangelho de João, São João, no capítulo 5, os primeiros versículos trazem pra gente uma expressão de um tempo e de um mundo que nós podemos assemelhar com o de hoje, com o que agora a gente está vivendo. O capítulo 5 de João, a partir do verso primeiro, na minha versão, diz assim, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, Querem ser curado? Eu tenho certeza que você já leu esse texto, ou já ouviu alguma coisa sobre ele em muitos momentos. É um texto bastante conhecido, capítulo 5, de João, e ele tem alguma expressão de um modo de vida daquele tempo. Nos conta que, de alguma forma, Jesus precisava estar em Jerusalém, e quando chegou ali, chegou no tanque de Bethesda e encontrou ali uma multidão de pessoas. E o texto explica pra gente por que elas estavam ali. Na maioria das versões, na maioria das Bíblias, seja em português ou em outros idiomas, o verso 4, ele está, de alguma forma, destacado. Ou ele está em negrito, ou ele está em tálico, ou ele está dentro de colchetes, ou dentro de parênteses. De alguma forma, o verso 4, do capítulo 5, está destacado, mostrando que ele não faz tanto parte da revelação, mas ele é mais uma explicação. Por que essas pessoas estavam ali? Porque o tanque de Bethesda, de alguma forma, atraía enfermos pra aquele lugar, atraía gente doente, porque as pessoas eram deixadas ali. Acreditava-se, e por alguma razão, de tempo em tempo, deveria borbulhar aquela água, talvez saísse de dentro da terra alguma coisa, e aquela água se borbulhava e mexia, havia algum tipo de movimento, e criou-se a expectativa de que aquilo era algo espiritual, era algo que viria de Deus, e era, então, um anjo que mexia na água, e quem entrasse ali ficava curado, ficava sarado. É possível que a água fosse sulfurosa, ou tivesse alguma coisa mineral, e que, de algum jeito, ela produzisse um bem-estar, ou uma sensação de melhoria. Talvez fosse simplesmente aquela sensação melhor que a gente sente quando está meio mal, e toma um banho. Você já experimentou isso? Talvez um dia que você estivesse meio resfriado, meio gripado, não estava muito bem, e, de repente, você foi lá, tomou aquele banho, quente, fez a barba, e, quando saiu do banho, saiu com ânimo, saiu se sentindo melhor, saiu com um aspecto renovado, pelo menos no teu emocional. É possível que isso acontecesse. E as pessoas começaram a se sentir bem, e, de alguma forma, elas foram atraídas para aquele lugar, dentro daquela expectativa, uma crendice, uma superstição popular acabou atraindo as pessoas doentes para aquele lugar e para aquela situação. E um homem estava ali há muitos anos, 38 anos é muito tempo para alguém estar preso a uma superstição, a uma crendice. 38 anos é muito tempo para alguém estar escravizado a um pensamento debaixo da dominação, de uma enfermidade, de uma situação tão difícil quanto a que ele vivia. Mas ele não estava sozinho. Aquele ambiente, se você observar o texto e pensar um pouquinho, aquele ambiente era um ambiente de muita dor, de muita dificuldade, de muito luto, de muita tristeza, de muita angústia, de muita ansiedade. Quem estava ali não estava ali porque a água era saborosa ou porque o sol batia ali e tinha um espaço para pegar um bronzeado. Não, quem estava ali estava ali doente na expectativa de melhorar. As pessoas que ali estavam e o sentimento que estava nos corações ali reinando era um sentimento de luto, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de preocupação com o futuro, de dor. Era um sentimento bem parecido com o que todos nós temos vivido, com o que todo mundo hoje tem vivido. E talvez hoje nós estejamos em volta deste tanque, aguardando que as águas se movam, aguardando que alguma coisa aconteça, aguardando que algo sobrenatural surja, aguardando que do céu venha algum escape, orando para que de alguma forma um milagre dos céus venha sobre a humanidade e cesse esse tempo de tormenta, este um ano de pandemia e de calamidade que em diferentes modos e diferentes graus todos nós temos vivido e sentido nas nossas vidas. aquele, um homem no meio de uma multidão, ele atraiu Jesus e Jesus vai a ele não especificamente com a cura, mas com um chamado à responsabilidade. Pode parecer para todos nós algo estranho para quem estava há 38 anos ali paralítico, deitado, largado, abandonado e ele diz isso, eu não tenho ninguém, senhor, que venha e me ajude a me pôr nas águas, eu estou aqui largado, eu estou aqui abandonado, o poder público me largou, a família me largou, os amigos, eu não tenho da onde esperar, eu não tenho esperança de lugar algum e Jesus faz a pergunta, você quer realmente ser curado? É como se ele dissesse assim, você quer realmente sair dessa tua situação? Você de verdade quer assumir um controle sobre a sua vida? Você quer continuar aqui deitado e dependendo de outras pessoas e na expectativa de outros? Ou você quer se tornar protagonista da tua história, da tua vida e da tua relação com Deus? Você quer ficar na beira dessa água aqui esperando um anjo vir de repente do céu e fazer alguma coisa? Ou você quer ter um encontro comigo agora aqui? Você quer dialogar comigo? Você quer se relacionar comigo? E a resposta dele ainda é uma resposta de quem está com medo do que virá no futuro, né? A cura de Jesus para aquele homem passa por uma postura, uma mudança de atitude dele diante de si, diante de sua vida, diante da sua condição. Olha, agora pega tua cama, vai embora para tua casa. Mesmo sendo sábado, mesmo sendo o contrário do entendimento religioso daquele momento, daquela cultura, daquela civilização, daquele povo, naquela época, naquele lugar, o mesmo chamado para você é que você se levante no contrário a isso. Você seja a contracultura, você seja o reverso, você se levante dessa situação, você tome a sua cama, você seja um agente no meio de toda essa desgraça e de toda essa situação toda desastrosa que as pessoas estão vivendo. Ele queria só a cura, ele queria só ser levantado dali e retornar à sociedade e de alguma forma ser novamente reintegrado à sociedade, mas Jesus queria que ele fosse agente no meio da sociedade. E é exatamente nisso que ele se transforma. O decorrer do texto nos mostra que esse homem não é apenas curado, ele não apenas é sarado da doença que por alguma razão o deixou aleijado e o pessoal da área de saúde pode teorizar para a gente qual era o nome da doença poliomielite, não sei, alguma coisa esse homem teve e deixou ele aleijado. O que ele queria era a cura, o que Jesus faz com ele não é apenas a cura. A cura é uma situação no meio em que ele é transformado num agente dentro daquela sociedade, a ponto de incomodar a sociedade, a ponto de incomodar a liderança religiosa, a ponto de ser realmente um reverso de tudo aquilo que se pensava, de tudo aquilo que se achava como certo, como correto, como justo, como bom, como santo e agradável a Deus. me faz lembrar o texto mais à frente na Bíblia quando diz aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Aqueles que colocaram o mundo de ponta cabeça chegaram aqui agora, estão aqui conosco. Esses somos nós. Essa é a igreja. Esse é o papel da igreja. Jesus chama a igreja não apenas a ser curada dos seus próprios pecados. Não apenas a ser perdoada pelos seus próprios pecados. E Jesus vai dizer, olha, não faça nada para que depois não te venha algo pior. E você diz, meu Deus, pior do que ficar 38 anos entrevado numa cama, aleijado? O que pode ser pior do que isso? A eternidade separada de Deus. Na verdade, ele, além de ser curado, ele é transformado nesta pessoa que passa a viver no meio da sociedade ali em Jerusalém, dando testemunho, impactando as pessoas com a transformação da sua vida, mostrando e apontando o caminho da real salvação que não estava no poder público, que não estava nas superstições, na religiosidade humana, mas estava no encontro e numa rendição pessoal diante de Jesus e num aceitar desta responsabilidade que Jesus, a qual Jesus nos chama a todos. Nós somos convocados não apenas para nos preocuparmos com o perdão do nosso pecado, não apenas para nos preocuparmos com o milagre na nossa vida, não apenas a nos preocupar com aquilo que nós precisamos e que nós desejamos que Deus nos faça ou faça pra nós ou os nossos familiares ou aqueles que amamos, mas todo esse agir do Senhor em nós é através de nós para que de alguma forma as pessoas que estão ao nosso redor possam perceber quem foi que te curou, por que que você está carregando essa cama, por que que em você existe essa esperança, por que existe essa energia em você, todos estão apáticos, todos estão esperando que o anjo venha do céu, por que que você está tendo essa postura diferente, por que que você está tendo esse comportamento diferente, por que que você é diferente, por que que enquanto todos ao redor estão ressecados, paralisados, cegos, impossibilitados de tomar uma decisão real, de ter a lucidez, por que que você tem, e de onde vem essa tua lucidez, e de onde vem essa tua visão, e de onde vem essa tua energia, de onde vem essa tua alegria, de onde vem essa condição que você tem, que parece contagiar, quem te mandou fazer isso tudo, quem te mandou ser assim, quando todos ao redor estão esperando o pior, estão sentindo a dor, e vivendo esse momento assentado à beira do de Bethesda. Número cinco na Bíblia é o número da graça de Deus. Número cinco na Bíblia é o número do representa a graça de Deus, representa o perdão, representa o agir de Deus nas nossas vidas. No capítulo cinco de João, um homem que estava num local onde haviam cinco alpendres ou varandas, junto com um monte de outras pessoas sofridas e angustiadas, tem um encontro com Jesus. E nesse encontro, ele não apenas é abençoado, mas ele é transformado num agente de Jesus para a bênção, para a libertação, para a transformação, para tirar a cegueira, abrir os olhos e tirar o véu diante dos olhos de toda aquela sociedade em Jerusalém, a nata da melhor religião naquele tempo. Que nós possamos, no número cinco, da graça de Deus, nos encontrar com Jesus e sermos não apenas abençoados, não apenas receber aquilo que todos nós precisamos e cada um de nós tem a sua necessidade íntima e pessoal de receber o seu milagre de Jesus, mas que este milagre nos impulsione, nos leve a sairmos de nós mesmos e da nossa condição para sermos alguma coisa maior, melhor para a glória de Deus nas mãos de Deus no meio dessa sociedade de hoje. Deus te abençoe. de Deus te abençoe. Obrigado.